Fala galera, primeiramente gostaria de me apresentar, meu nome é Fernando Ritch, sou um dos diretores da FBAV, a Federação Brasileira de Automobilismo Virtual e hoje aqui a gente vai falar sobre Fórmula 1 2016, esse anúncio que veio agora durante essa semana no grande prêmio de Mônaco deixou os fãs do automobilismo virtual todos alvoroçados, e vou falar um pouquinho do que é oficial, alguns rumores e também vou dizer minha opinião pessoal sobre o novo Fórmula 1 e o que deveria ter, o que eles já estão anunciando, é bom, é ruim, enfim, vamos lá o que tem de novo, o modo carreira finalmente voltou, foi de uma temporada fora, não sei porque eles tiraram, mas tudo bem ele será o mais imersivo da série com até 10 temporadas, a imersão vai ser muito grande vocês podem notar aí que a gente vai passar uns prints aí, algumas imagens durante o nosso vídeo que o hub da RAS aí, a parte das equipes interna ali no paddock, é bem legal bem legal mesmo, além dessa imersão temos a volta do safety car, todo mundo pediu aí o safety car, ele voltou e teremos também a inclusão do safety car virtual então, meu amigo, a volta do safety car tornará as corridas muito mais emocionantes, pode ter certeza bom, e pela primeira vez, né, ele terá um modo ainda não muito detalhado, que é um modo de desenvolvimento na prática, né, no treino livre que será realizado o teste pelas equipes em um final de semana de Grand Prix, né então cada circuito terá um teste diferente e com isso você ganhará pontos aí pra aprimorar aí o seu carro, desenvolver alguma coisa tomara que eu tiver ponto e você escolha onde melhorar, né, seja na aerodinâmica ou nos freios, enfim tomara que tenha essa possibilidade aí, mas basicamente o que eles informaram é isso, né então terá que dominar o circuito, a peste de pneu, estratégia, isso aí vai ser interessante porque o modo carreira vai ajudar você a se desenvolver pro modo online, né, ser cada vez mais competitivo bom, e ainda no modo carreira você será capaz de selecionar um avatar pra representá-lo no mundo do jogo ou seja, você vai poder montar seu próprio moleque lá, colocar seu cabelo, né, seu rosto como é que vai fazer isso aí bonitinho, através do modo carreira a minha opinião é que esse avatar tomara que fosse possível também de usar no modo online seria bem interessante, hein, vamos ver o que eles nos preparam além disso, parece que poderá mexer no capacete, pintar, colorir, enfim, vai ser bem legal, hein muito legal, até o capacete a gente vai poder mexer bom, eles também falam aqui que você pode optar por todas as equipes pode começar em qualquer equipe da Fórmula 1 aí desde começar com a equipe mais fraca e ter um objetivo mais tranquilo escolher essas equipes de ponta e tentar ganhar o campeonato e ainda mais, tem aqui pra completar essa experiência todo o realismo do modo carreira, né será incluído aí nas hospitalidades, nas áreas de hospitalidades que vai ser impressionante, né é, nessa área você vai poder trabalhar com com uma coisa inusitada que será a captação de voz e pesquisa do engenheiro tomara que tenha em português, né pessoal isso aí normalmente sai só em inglês tomara que tenha em português também vamos esperar o agente de cada jogador poderá ajudar aí dentro e fora da pista ou seja, você pode perguntar pra ele coisas fora da pista, lá no paddock, né na área de entretenimento e pesquisa bem bacana aí vai ganhando esses créditos, como eu já falei pra poder desenvolver a sua sessão, forma prática, qualificar, enfim tudo pra atualizar seu carro muito diferente aí voltou um pouco aí lá que a gente tinha lá no começo na Ford Master no Fórmula 1 2010, né isso aí, vamos lá agora que a gente tem aí ele fala aqui que me deixou meio encafifado aí depois vocês colocam sua opinião que será capaz de detectar outras figuras chaves dentro do paddock na área de hospitalidade eu não sei o que seria figura chave será que a gente vai encontrar outros pilotos vão dar dicas dono de equipe olha, isso aí eles ainda não deram mais informações a respeito disso mas eu acho que aí vai ter um um grande chamariz, né vai ser o diferencial desse modo carreira e vamos acabando aqui, né preparando o desfechamento desse vídeo rápido aí da Federação Brasileira de Autofolismo Virtual essa temporada já tem sido muito emocionante, né com o Fórmula 1 2015 na FBAV agora no Fórmula 1 2016 eles vão incluir uma pista nova a Azerbaijão né então diz que é o circuito de rua mais rápido da temporada deve ser bem interessante e bem bonito, né a gente acompanha pelos screenshots que as imagens são muito mais detalhadas parece que o gráfico melhorou bastante tomara que não seja só essas imagens de lançamento e depois o jogo tenha o mesmo gráfico, né torcer pra que isso aí aconteça, né bom, então é a introdução da Raze e agora vamos aos rumores, meus amigos aqueles rumores que vivem cercando o Fórmula 1, né a Codemaster tem contrato até o Fórmula 1 2016 a quem diga que a EA tá pra fechar que a Codemaster vai renovar vamos aguardar que não tem nada certo ainda pra 2017 em diante outro ponto que o pessoal tem falado aí que vai existir aí um modo clássico já tá circulando aí uma imagem eu vou mostrar pra vocês que é a do da McLaren de Ayrton Senna é, meus amigos fãs brasileiros não é verdade, viu isso aí é fake essa McLaren de Ayrton Senna não faz parte do Fórmula 1 2016, viu eles vão focar mesmo só na temporada atual bom, outros rumores aí que tem rondado o jogo online, na verdade é que teriam até 20 carros online no lobby eu particularmente acho que com o 16 já está bom eles bastariam corrigir todos os erros que são enormes, né a gente já acompanha aí vários bugs aí erros de exceção no Fórmula 1 2015 se eles corrigirem isso com o Antenna 16 já tá bom mas se conseguir corrigir e colocar 20 melhor ainda vamos aguardar aí pra ver se qual será o real desempenho, né outra opinião particular minha que eles deveriam mexer aí quando a gente seleciona a temporada, né ocorre uma temporada por exemplo eu corria com o Felipe Nasser de Sauber modo lenda aí você faz uma senhora com a classificação termina, sei lá em terceiro de Sauber é um milagre e a equipe pede pra você ganhar a corrida é quase impossível manter a terceira posição faz lá o esforço óbvio, dá pra ganhar também não tem lógica, né como vai pedir pra Sauber ganhar uma corrida então eles deveriam se adequar aí a realidade do carro não só pegar uma lógica simples que no Qualify manda seu décimo você faz o terceiro tempo e depois manda ganhar a corrida é sempre a posição do Qualify alguma coisa pra frente isso aí pra mim é um erro grave eles deveriam corrigir no 16 né a expectativa da equipe então teria que mexer aí no no lugaritmo de de desempenho na verdade não sempre pedir uma coisa e depois pedir mais do que a Qualify e sim pelo pelo desempenho do carro tá com um carro que pode ser décimo pede oitavo no máximo sexto vai lá mas mais que isso fica irreal né solicitar a Sauber e ganhar uma corrida é só um desabafo meu e tomara que eles corrijam isso no 2016 bom pessoal é isso espero que você curta aí o nosso vídeo dê aquele joinha o like se inscreva no nosso canal nós temos campeonatos aí do Playstation 4 Xbox One acesse o nosso site fbav.com.br e aproveite nós temos aí algumas vagas ainda na GP3 da plataforma Playstation 4 entre em contato conosco deixe seu comentário no vídeo quer saber mais alguma novidade alguma coisa não ficou claro a gente faz mais alguma coisa para vocês é isso aí pessoal tchau 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 tchau